Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um diário escolar para vocês. Hoje já fizemos trabalhinho de ciências, teve uns trabalhinhos também de pesquisa para fazer, tinha que imprimir uma imagem de trabalhos de antigamente e trabalhos de hoje em dia. Um monte de coisa, a gente está na semana de trabalhinhos na escola da Nina, semana que vem é semana de provas da Bel, não é isso? É. Está sempre com prova, ou é trabalho, ou é prova, a escola tem prova demais, gente. Vai, trabalha. Trabalha demais também e muitos trabalhos, principalmente da Nina, vale ponto, mas precisa da ajuda dos pais, né? Sim, tem uns que é praticamente para pai e mãe fazer, eu acho que estão ruins, mas é assim. Agora vamos arrumar a mochila, arrumar a lancheira e correr para a escola. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, hoje é dia de ciências, matemática e educação física. Então, hoje é um dia que a mochila vai um pouco mais leve, né? Porque vai com material a menos, educação física não tem material. Um dia, uma semana é na quadra, a outra semana é na piscina. Hoje é... Quadra. Quadra. Mas também se fosse piscina, o tempo está feio, está ventando, está nublado. Caderninha de ciências e matemática. É... Estojo. Quer pegar a calculadora ali, Nina, para você levar? Dia de matemática, vamos levar a calculadora, está ali embaixo, olha. Pode pegar, ali embaixo, olha. É... Garrafinha de água. Está tudo direitinho. Cadê o trabalhinho? Já está aqui dentro? Já está aqui dentro. A pastinha lilás, aí. Já está aqui na pasta lilás. Roxa. É. Roxa, então é isso. A mochila já está arrumada. Agora é só arrumar a lancheira e está tudo pronto para sair para a escola, porque já está na hora. A lanchinha de hoje é banana, biscoitinho, gente, com carinha, com olhinhos cor-de-rosa, olha que bonitinho. E suco de laranja. Estamos saindo para a escola, o tempinho hoje está nublado e hoje tem balé. Sim, exato. O moço passou por cima das coisas ali. Meu Deus. Tchau, neném. Tchau, te amo. Também. Cuidado na educação física, tá? Tá bom. Eu sempre estou cuidando. Isso. Pode brincar, pode correr, pode pular, mas sempre a gente tem que tomar cuidado. Paramos juntos. Tchau. Bom trabalho. Obrigada, mãe. Tchau. Tchau, até na hora do balé. Obrigada. Tchau, te amo. Também. Oi, Bel. Gente, eu ainda estou com oligia, porque parece que minha vida agora é isso, né? Pelo menos, gente, não é no mesmo olho, tá? Assim, meu olho, que foi esse que ficou com alergia da última vez, ele estava pequeno. E daí, tipo, um olho estava grande e o outro pequeno. Agora vai igualar, vai ficar os dois pequenos. E daí não vai ficar estranho, porque meu olho vai ficar igual, pelo menos. E a gente estava marcando alergista. Tem para o dia 23 agora. E dia 23 você tem prova, mas eu acho que você tinha que voltar para o novo. A gente marca para outro dia. Se não, só vai ter para o outro mês. Ai, gente, mas... Só vai ter para novembro. Cara, nossa, sem condições. Só se a gente for de tarde. Tem de tarde? Não. Só tem de manhã? Só. Aí a gente tem que vir um outro dia para poder... Pois é. Né? Está tomando os remédios também já... Não tem muito o que fazer, né? Porque os remédios... Ela sempre fala a mesma coisa todas as vezes, gente. É, são sempre os mesmos remédios. Não tem muito o que aumentar já. E a vacina continua também. E a vacina, porque quem tem alergia são épocas mesmo, né? Gente, a alergista fica insistindo. Ela fica falando, ai, está tomando tudo direitinho. Ela toma tudo direitinho. Ela tem pouca culpa em mim, como se eu não tomasse tudo. É porque é complicado mesmo. A alergia, a taxa de alergia das meninas é muito alta. Então é difícil. Agora, a única coisa que eu falaria é o quê? Que está, tipo, eu estou tendo menos crises, porém as crises que eu tenho estão muito mais fortes do que ela. Mas pelo menos também, né, Isabel? Você não tem as infecções, né? Não tem otite, não tem sinusite. Ah, mas isso não tem desde cinco anos também. Então, isso controlou com as vacinas, com a imunoterapia. Mas não essa, que eu fiz com cinco anos. Não tem que tomar antibiótico, porque senão estava pior ainda, né? Isso é. Vamos para casa. E hoje eu peguei um livro na biblioteca. Ah, é? Que legal. Que agora está aberto. Gente, escola, eu vi que é, tipo, obrigatória. É, tipo, lei ter biblioteca em toda escola. E a nossa foi abrir agora, no final do ano. Eles meio que estão indo contra a lei, porque, tipo, é para ficar aberto o ano inteiro para os alunos terem acesso a vários livros. E eles nunca abrem. Que coisa, né? Foi, a gente está em outubro. Foi a primeira vez no ano que abriu. Falando que não saibam agora, né? Oi, gente. Está começando a chover. É. É, a nininha já está trocada. Diz que a aula hoje foi boa, né, Lili? Sim, a gente ficou de polícia e ladrão e handball. Você foi a polícia ou foi o ladrão? É, os dois. Os dois e a mais ladrão, o seu o quê? Não acho que é a polícia. Polícia? Desculpa. Nada. Não, eu estava falando que ele faliu. Não, eu pergunto. Nada. Gente, uma pessoa educada. Por mais pessoas como a nossa moça. Porque ela ficou meio patetando, assim. E eu não conseguia passar com a Nina. Eu ia para um lado, ela ia com o carro. Aí eu recuava, ela dava ré. Aí eu ia, ela ia. Aí eu... Tipo... Uma confusão. Uma confusão. Mas aí agora ela pediu desculpa, viu? Pessoa educada é outra coisa, né, gente? É outro nível. Porque tem umas pessoas que às vezes faz uma coisinha, assim, errada. Não errada, né? Mas que chateia. E ainda te olha de cara feia. Então, outra coisa. Agora pegar a pipoca, levar a Nina no balé e depois conferir a lancheira. Ficou lá no balé. Agora vamos conferir a lancheira. Vê se comeu o pedinho. Gente! Os biscoitinhos estão aqui. Gente, elas não gostaram desse biscoito? Deixa eu ver esse biscoito. Acho que ela comeu o... O recheio, né? O recheio. Não, o recheio está aqui. Tem uns sem recheio. Na verdade, elas não gostaram. Pediu para comprar ontem e não gostou. Elas são bem exigentes, assim, com biscoito, né? Com essas coisas, assim. É... Por isso que falou agora. Estou com fome, estou com fome. Se não lança direito. Mas é bom que chega em casa e janta bem também. Né? É... Gente, é isso. Agora nós vamos ficar aqui. Até as seis e quarenta. Né? Para poder esperar a Nina. Depois a gente vai comprar um picolé. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Diário Escolar vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau! Tchau!